Tem que morrer, tem que suar, tem que marear, cortar Oscuração, respiração, atropofão, vamos lá Tem que indicar, tem que dobrar, tem que encaixar, cortar Um, dois, três, é sem parar, faz uma ser Verão chegando, quero sentir negado, não quero tomar o sol Durante a dia, de um dia mais, de um dia mais, de um dia mais Quero sentir negado, não quero tomar o sol Durante a dia, de um dia mais, de um dia mais De um dia mais